Música Michel Soares dos Santos, de 28 anos, foi preso em flagrante em sua residência por policiais civis do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos, o Genarque. Ele responderá pelo crime de tráfico de drogas. Mais uma vez, um brilhante trabalho dos policiais civis aqui do Genarque de Itumbiara conseguiram, após 30 dias de investigação, surpreender a pessoa de Michel em sua residência com cerca de 50 quilos de maconha. Então, foi uma investigação intensa, detalhada, onde com um grande êxito, hoje, por volta das 12 horas, conseguimos prender em flagrante delito, quando em um dos cômodos da sua residência ele estava armazenando toda essa quantidade de drogas. Então, os agentes do Genarque fizeram a prisão dele em flagrante e conduziram ele aqui à central de flagrante aqui de Itumbiara, onde na sede do Genarque está sendo atuado agora pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de prisão. Michel também tinha passagem pela polícia por receptação e isso pode agravar ainda mais a situação quando for ao tribunal. Michel era distribuidor de drogas da cidade e região. Ele é morador aqui da cidade, já tem um antecedente por crime de receptação e agora vai ter uma por tráfico de drogas. Além de toda essa apreensão e essa prisão, o doutor Rogério afirma que a investigação não parou por aqui. A Polícia Civil está atenta, nós já estamos realizando diversas investigações aqui no Genarque de Itumbiara, onde, não só em Itumbiara, como também em região sul do estado de Goiás, nós estamos realizando diversas incursões e realizando prisões de traficantes que estão distribuindo grandes quantidades de drogas.